A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, estou hoje aqui no Parque Barigui, em Curitiba, para trazer uma palavra específica ao seu coração. Em certa ocasião, através do profeta Jeremias, Deus fez um protesto contra a nação de Israel. Minha pergunta a você, será que o Deus que te ama teria algum protesto para fazer contra a sua vida? Nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Em Jeremias 2, 13 nós lemos, Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, diz o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retém as águas. O Senhor faz esse protesto dizendo, o meu povo, o povo que deveria ter o relacionamento comigo, o povo da minha aliança, cometeu dois males. A primeira acusação, o primeiro protesto de Deus, é que o deixaram. Ele se refere a si como um manancial, uma fonte de águas vivas. O segundo protesto que Deus faz, é que não apenas deixaram o manancial, mas como uma substituição, resolveram cavar para si cisternas. Isso fala de reservatórios, de depósitos de águas. Antigamente, eles que não tinham a água encanada como nós temos hoje, a capacidade e a tecnologia que nós temos hoje, eles dependiam de algumas dessas estratégias. Então, as cisternas, antigamente, eram buracos que eles cavavam no chão e faziam de tudo para que pudesse reter a água da chuva. Quando falamos e pensamos da mentalidade daqueles dias da antiguidade, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que a água é essencial à subsistência humana. Da mesma forma, quando falamos da nossa relação com Deus, precisamos entender que esse relacionamento é o que define, não apenas a nossa sobrevivência, mas garante a nossa vida. E Deus está dizendo, bom, primeiro vocês erraram por me abandonar como manancial das águas vivas, mas em segundo lugar, vocês erraram tentando cavar para vocês reservatórios, mananciais, cisternas. Talvez, numa linguagem de hoje, a gente poderia falar de uma caixa d'água. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês deixaram a fonte para viver daquela água, lá da caixa d'água. E, ao falar dessa forma, o que Deus está comunicando e essa mensagem, talvez naquele contexto cultural, era ainda mais fácil de entender do que a nossa, é que exatamente quando você olha, por exemplo, para os povos antigos, para as civilizações antigas, onde eles decidiam estabelecer suas cidades, suas vilas, seus lugares de moradia, normalmente próximo das águas. Até porque não há como viver sem água. É comum você ver na bíblia gente que estava indo ao poço pegar água, gente que estava indo a uma fonte buscar água, e Deus pega justamente essa figura para falar, esse é o meu relacionamento com vocês. Mas não adianta você deixar de lado o manancial para tentar viver desse reservatório, do estoque. A mensagem prática para nós, hoje em dia, eu acredito que ela precisa ser observada e entendida nesses termos, porque, muitas vezes, nós não queremos o relacionamento diário com Deus. Nós tentamos substituir isso por outras alternativas. Então, por exemplo, a pessoa que dependia do manancial, ela tinha que ir diariamente à fonte, seja para beber ou para buscar e trazer água para si e para sua família. Isso, obviamente, mexia um pouco com a zona de conforto. Já quem cavava uma cisterna normalmente fazia isso no quintal de casa. Diferente da fonte, ele não precisava ir tão longe. Diferente da fonte, ele não precisava carregar água. E hoje, porque a gente vive no contexto da água encanada, a gente não para para pensar nesse esforço. Como a imagem não tão distante em termos de tempo que nós temos daquela pessoa carregando a lata d'água na cabeça. Isso demandava esforço, demandava trabalho diário, mas, muitas vezes, as pessoas decidiram optar pelo comodismo. Quando trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos entender a necessidade de separar tempo com Deus todos os dias. Há uma busca e um relacionamento com Deus que é diário. Mas algumas pessoas, hoje em dia, estão tentando viver de estoque. Eu brinco que tem aquele crente que a gente pode chamar de crente camelo. Ele acha que pode encher o tanque e aguentar 40 dias no deserto sem precisar beber mais. E, na verdade, na nossa relação com Deus, nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos entender a importância de ir à fonte todos os dias. Jesus usou várias vezes essa figura. Em João 7, ele diz, Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Jesus, quando fala com aquela mulher samaritana no posto de Jacó, em João capítulo 4, ele diz, olha, se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. Ele diz, dessa aqui você precisa depender dela o tempo todo. Jesus usa essa analogia. No livro do Apocalipse, lá no capítulo 7, a bíblia falando de Jesus, se referindo a ele como cordeiro, diz que ele nos guiará às fontes das águas da vida. A própria palavra de Deus apresenta a visão do rio da vida. E o tempo todo Deus está dizendo a minha presença, aquilo com o qual você precisa ter o contato diário. Muitas vezes nós estamos substituindo isso. Um exemplo de uma cisterna, do que é trabalhar com reservatório. Alguns de nós estamos querendo sobreviver de culto. E ainda ouvimos gente dizendo, puxa, esse culto foi uma benção, deu para encher o tanque e aguentar a semana. Com isso ele já está denunciando, eu não quero ir à fonte ou ao manancial todos os dias. Eu tenho reservatório. São minhas reuniões semanais, seja na igreja, seja nas reuniões dos grupos pequenos. E de alguma forma estamos tentando sobreviver desse reservatório. Qual o problema do reservatório? Além da diferença da qualidade de água, que nós sabemos entre o manancial e uma fonte, e a água que está lá estocada como água parada, além da própria qualidade. Deus denuncia que as cisternas eram rotas. O que Deus está dizendo? Elas nem têm a capacidade de reter as águas. O que você acha que é reservatório, o que você acha que de fato está guardando água para você, Deus diz que na verdade não está. Isso já está se perdendo antes mesmo de você achar que pode contar com isso. Eu entendo que um dos segredos da vida cristã é termos um relacionamento com Deus dia após dia, é não tentarmos viver de estoque. Quando eu falo de estoque, não é apenas um momento de busca intensa com Deus, como por exemplo, num culto, numa vigília e nada por muito tempo depois. Mas alguns trabalham com estoque quando falamos das experiências com Deus. Eles estão vivendo de experiências que tiveram no passado em vez de viver da renovação. Eu acredito que a grande diferença da qualidade de água entre o manancial e a cisterna é justamente o fato de que a água parada não tem nem a mesma qualidade. Muitas vezes nós estamos tentando beber de algo que não se renova, que é viver dessas experiências, que é viver desses momentos que já passaram. Nós precisamos entender, compreender o princípio, entender que Deus não está apenas protestando por falta do que fazer, porque ele queria implicar conosco, mas porque ele quer nos levar a esse lugar, onde a gente beba da melhor água, onde a gente viva da melhor forma possível. Talvez seja a hora de você parar, refletir e se perguntar do que eu estou vivendo? De manancial da fonte ou da cisterna, de uma caixa d'água? Porque isso é crucial para que não apenas a gente cresça espiritualmente, mas para que a gente se mantenha sadio. Água parada está longe de ter a mesma visão de saúde que, por exemplo, as águas que proviam dos mananciais tinham. E na nossa própria vida e caminhada com Deus nós precisamos pensar nessa perspectiva. Talvez a sua saúde espiritual possa estar sendo afetada justamente pelo seu posicionamento de não ir diariamente ao manancial, de estar contando só com a reserva. Eu creio que é o momento de você poder parar, avaliar seu próprio coração, a sua vida, talvez se organizar. Porque ter tempo diário com Deus vai requerer da gente pelo menos duas coisas. Uma, encontrarmos talvez um local e hora onde a gente possa manter o nosso momento de intimidade com Deus. Jesus diz, quando você for falar com seu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com ele em secreto. Há um lugar onde diariamente eu e você podemos estar. Mas nós também precisamos fortalecer a visão e o entendimento de por onde quer que a gente passe. A gente manter o coração voltado ao Senhor, a gente estar pensando no Senhor. Quando a gente fala do nosso relacionamento com a palavra de Deus, por exemplo, nós podemos falar da leitura? Sim. Mas vários textos da Bíblia falam sobre a meditação. A meditação não precisa acontecer somente no momento da leitura, mas talvez no dia a dia, num lugar que eu passo, numa situação que eu estou vivendo, eu posso estar refletindo sobre aquilo que eu li. Aliás, alguém disse que essa palavra meditar, porque em Josué 1.8 Deus diz, medita na minha palavra dia e noite. O Salmo I fala a mesma coisa. Alguém disse que a raiz do verbo dessa palavra, que foi traduzida lá como meditar, ela está associada ao verbo ruminar, que fala daquela vaca que enche a pança de capim e depois senta para repassar aquilo que comeu. E eu e você precisamos ter esse tipo de atitude, recebemos uma palavra que fortaleceu a nossa fé, por exemplo, no culto do domingo. Em vez de viver só daquele momento de impacto, do que foi a experiência do momento, o quanto nossa fé foi fortalecida, nós precisamos ruminar aquilo, colocar em prática, trazer para a nossa vida o que de tudo aquilo que eu ouvi está me faltando. E esse momento de dia a dia, permitir que Deus continue aquilo que talvez foi glorioso, numa reunião especial, numa vigília, num tempo especial com Deus. A gente trazer isso para essa atitude de dizer, eu vou a Deus todos os dias, eu bebo da fonte o tempo todo, vai nos levar ao crescimento, a um lugar diferenciado em Deus. Finalizo perguntando a você, manancial ou cisterna? Fonte ou caixa d'água? Do que você está vivendo? Tchau, tchau.